Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês hoje um chamariz de pomba. Esse chamariz de pomba é elétrico, movido a bateria, e ele funciona bem, é bem prático. Tem um que funciona com o movimento de vento e esse é a bateria. Tem um manualzinho aqui, como explica, mas ele é muito simples, não precisa nem de um manual se não quiser. Está aqui o corpo da pomba, já vem também com uma bolsinha para você transportar a pomba, e as asas da pomba e o suporte para a pomba em cima. Vamos olhar aqui a primeira coisa que tem, como funciona. Aqui já está furado, mais ou menos que não tivesse. Bem simples, é uma arte que você vai trabalhar. Vamos olhar, vamos aqui, aqui vai, aqui, está aqui, está aqui, está errado. Quem fez a primeira montagem fez errado. Bom, esse aqui é para você fixar o solo. Está aqui onde você vai instalar a asa da pomba. Pelo que eu entendi ali, tem um lado correto para você colocar. Está escrito aqui, vamos ver, up, isso aqui é para cima. Você vai colocar a parte, está em cima, está aqui, up também. Você vai instalar, você já pode ter noção que ele já funciona dessa maneira. Aqui você vai fazer a instalação assim, tá? Mas vamos aqui instalar as baterias primeiro, as pilhas primeiro. São três pilhas pequenas, aquela AAA, são três A, tá? São três pilhas bem pequenas. Ok, são três pilhas bem pequenas. Fecha-se aqui. Antes de colocar ali, vamos... Ó. Né? E aqui você vai instalar ela. Ó. Essa aqui é a pomba, chama pomba elétrica, né? O movimento de asas. Ela pode ver que ela bate um pouquinho. Ela para. E para. E continua. Bem bacana essa aqui, que movimenta as asas, né? Já temos aqui, ó. O rabo aberto, né? Bacana, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.